Você já quis saber o que existe na geladeira de um naturalista que vive primariamente de fruta e vegetal? Então, fica aí e vamos ver o que tem na geladeira de um crudívoro, frugívoro, vegano... Chega mais! Sempre me perguntam o que você come ou o que você tem em casa. Hoje a gente vai ver não só as minhas geladeiras no outono, mas também a minha cozinha. Para vocês verem mais ou menos como é a cozinha de um crudívoro hoje em dia. Antigamente era uma cozinha bem pequena e eu comecei cada vez mais a perceber que para ser crudívoro você precisa ter bancadas. Então vocês vão ver mais, mas vamos começar pela geladeira. Bom, estamos no outono, então a gente tem muito mamão. Mamão, comprei uma caixa inteira de mamão bem maduro, papai, a R$10 na feira. Tem fruta pão aqui que muitas pessoas não conhecem e eu raramente como. Eu acho que tem uns 7 anos que eu não como ela. Tem muito kaki, alguns orgânicos já, outros usuários do CEAS, etc. Infelizmente eles acabam jogando um pouco de álcool na pontinha do kaki para acelerar a maduração dele. Então por isso que o kaki às vezes chega bem verde no mercado. É porque se você for ver kaki mesmo do pé, orgânico, ele vai realmente demorar para dar. Laranjas, polpa de coco verde, mais kaki, mais polpa de coco verde, é um pouco de cana, pimentão amarelo, abóbora, melancia, mais laranja, coco, chuchu. Tem batata doce e aipim que não só sou eu que como aqui em casa e algumas pessoas comem comida cozida no vapor de forma vegana. Castanha portuguesa, que também tem que ser cozida. A gente colheu lá no Spa Maria Bonita esses dias, eu me abstenho delas. Aí aqui na outra geladeira a gente vai ter brócolis, feijão de corda fresco, mais fruta pão, banana ouro, iogurte de coco, coentro, tomate. Tem limão da horta, goiaba da horta, maracujá da horta, tem algumas coisas tipo azeitonas secas. Tem aqui uma coisa que eu estava testando para o novo curso online culinário, centeio, mas sinceramente eu não gostei muito de centeio germinado. Grãos germinados eu acho que é o pior. Muita banana, uma boa parte orgânica aqui do terreno. A gente tem couve e, se liga nisso aqui, monstera deliciosa, a fruta da costela de Adão. A gente vai fazer um vídeo sobre ela em breve para vocês. É uma panque bem comum, só que ainda assim é uma panque porque ninguém conhece. Aí tem umas alfaces ali no saco plástico que a gente não tirou para ela não amolecer. Laranjas, mais banana. As bananas da semana passada, tem ainda banana da semana passada aí. Então o que acontece quando ela está madura e vai para a geladeira? Ela oxida, então a casca fica preta. Só que por dentro ela está perfeita, doce e mais doce ainda e mais maciazinha ainda. Ela fica mais gostosa, mas ela fica feia mesmo. Não tirei porque é para vocês verem que realmente ela fica preta, mas isso não é uma coisa prejudicial. Tem beterraba, limão, chuchu, um pouco de inhame que eu vou tentar um danoninho crudívoro. Dinhame, alface, repolho, cenoura e abobrinha e eu acho que laranja. Essa é a geladeira. E aqui em cima nós temos caldo de cano congelado, mamão, banana, açaí, mais banana, abacaxi e goiaba, ervilha congelada e temos canistel, que é a fruta ovo. É uma fruta extremamente deliciosa, mas extremamente densa, que é muito rara aqui no Brasil. Essa é a geladeira de um crudívoro, ou seja, melhor dizendo, de uma família crudívoro, que aqui vão comer mais ou menos umas três pessoas durante a semana. E às vezes minha mãe sempre aparece por aqui para afilar a boia, como dizem. Além disso, eu queria mostrar um pouco da cozinha para vocês e o resto do que tem, que ainda não acabou. Tem aqui mais mamão, cana da horta, que a gente espreme para fazer vitamina com caldo de cana, pitomba, que me deram hoje na feira para provar, nunca provei pitomba, três jacas, elas já estão um pouquinho maduras, estão quase no ponto, só que elas rasgaram um pouco, então isso acaba atraindo um pouquinho de mosquinha de fruta. Botei para fora só para mostrar. Tem alguns grãos germinados aqui que eu estou testando receita, e alguns caquis daquele caqui maçã, que é aquele caqui mais durinho, que vai ficar bom. Vou testar um molho de pimenta do Asim, lá do Subter Café de São Paulo. Umas bananas também mais oxidadas ali. Para vocês darem uma olhada mais ou menos nas ferramentas. Tem muita ferramenta de cozinha, são quase uns nove anos, acho que são uns nove anos dando aula culinária, para desenvolver uma culinária mais gourmet, presa de muito equipamento. Mas o legal de fruta e vegetal é que tudo que eu faço dá para comer à mão, você não precisa de nenhum equipamento. Mas sim, tendo equipamentos, misturando, temperando, etc., obviamente fica mais atraente e mais fácil para as pessoas usuais assimilarem. Além disso, temos aqui espremedor de laranja, processador, mais espremedor de laranja, Nutribullet, um Optimum, um Cadence Thunder Blender, um Vitamix, um outro processador, um Omega Juicer e um outro processador. Além de muitos cocos verdes, o legal foi que essa semana o cara me deu os cocos verdes, ele estava jogando fora e infelizmente porque a prefeitura está interditando a feira aqui de Saquarema por causa do coronavírus, ou seja, vão cortar as pessoas de frutos e vegetais, deixar muita gente sem trabalhar, sendo que a gente sabe que frutos e vegetais auxiliam o sistema imune. Então, privar a população de frutos e vegetais, eu acho que não é a melhor forma de combater um vírus desse. Aí aqui tem muita tigela de alumínio, eu não uso plástico, eu uso alumínio ou bambu. Então, aqui tem dois hidratadores, um cooktop e uma panela a vapor. Eu desenvolvi receitas a vapor para o Vegan Fitness 2, é um curso de culinária online que você pode acessar no Hotmart e ficar aprendendo culinária de uma transição para uma coisa muito mais saudável, até mesmo do que a dieta vegana usual, que é uma dieta whole food plant-based, uma dieta integral, plant-based minimamente cozida, que nós higienistas chamamos de cozimento conservativo. Tem gente aqui em casa que ainda usa a panela a vapor, então fica aí. E está para sair também um novo módulo do Vegan Fitness que eu também desenvolvi. Mas no meu dia a dia, ou melhor, nunca praticamente nesses 13 anos, tirando o tempo que eu desenvolvi o Vegan Fitness e alguns outros momentos que eu cometi erros numa dieta crudívora, eu utilizei o vapor. O tigelo de bambu, etc. Tem alguma coisa ainda de plástico, mas infelizmente não tem como tirar. Tipo os processadores, copos de liquidificador, tem algumas coisas que infelizmente a gente tem que ceder. E aqui, prateleiras com temperos, os livros, frutas secas, oleaginosas, para desenvolver as receitas, para auxiliar vocês numa transição, auxiliar os meus alunos no retiro e por aí vai. Gostou do vídeo? Compartilha, dê um like, poste seus comentários aqui embaixo, se cadastra na mala direta do site e do blog, fica ligado nos nossos cursos retiros e palestras ao longo do ano. Tem sete livros já publicados para facilitar a sua transição, educação extremamente acessível e extremamente educativa, cheia de referências médicas e científicas de centenas de referências dos artigos, de tudo que eu falo, ou seja, não é da minha cabeça, tem artigos citando, eu referencio tudo que eu falo. Eu presto atendimento nutricional ao longo do Brasil, tem cursos culinária online, tem os documentários aqui no canal, tem Instagram, YouTube, Facebook e tem muito material gratuito no site, inclusive um e-book, só não aprende crudivorismo e vida saudável e higienismo quem não quer. Muita, mas muita saúde frugal e essa é a minha cozinha. Espero que a sua geladeira esteja tão colorida e tão viva quanto. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto